Deitado Eu vi a chance de escapar de minhas mãos E a juventude pelo tempo se saindo Passei os anos buscando a felicidade Só em caminhos que jamais a encontrei Foram seus dias e a minha liberdade Parte da vida de tão bem desperdício Enquanto o sol adentrava a janela A mesma réstia iluminou esta prisão Um passarinho que voltava sobre ela Tocou de fundo e sensível coração Todo feliz saltitava em minha frente Com a chamada para o novo renascer Ele fez ver que a própria felicidade Está na simples liberdade de viver Enquanto o sol adentrava a janela A mesma réstia iluminou esta prisão Um passarinho que voltava sobre ela Tocou de fundo e sensível coração Todo feliz saltitava em minha frente Como a chamar-me para o novo renascer Ele fez ver que a própria felicidade Está na simples liberdade de viver Quando o sol adentrava a janela Ele fez ver que a família